Oi gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação com resolução de exercícios referentes à unidade 4, capítulo 1. Trabalharemos com o gênero esquema, então pegue o seu material e fique atento à aula de hoje. A nossa resolução de hoje será da nossa atividade complementar, a nossa AC. Vamos lá? Leia a fábula abaixo e elabore o esquema sobre ela em seu caderno. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz na aula de conteúdo. Eu trouxe uma fábula para vocês, eu lerei essa fábula e nós elaboraremos um esquema sobre ela. Lembrando que vocês podem ter elaborado esquemas diferentes do que eu fiz. Mas o importante é que esse esquema tenha as ideias principais e secundárias do nosso texto de hoje. O leão e o ratinho. O rei das selvas dormia sob a sombra de um carvalho. Aproveitando a ocasião, um bando de ratos resolveu passar por cima dele para encurtar o caminho. Vamos, vamos, não há tempo a perder, disse o líder do bando. Quando faltava apenas um rato passar, o leão acordou e prendeu-o debaixo de sua pata. Por favor, majestade das selvas, não me esmague, implorou o ratinho. E você tem alguma boa razão para que eu não faça isso? Bem, talvez um dia eu possa ajudá-lo, disse o ratinho. O leão deu uma sonora gargalhada. Ha, 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 você? Minúsculo desse jeito? Essa é boa. Por favor, por favor, por favor, não me esmague, insistiu o ratinho. Diante de tamanha insistência, o leão, que estava mesmo com o estômago cheio, deixou que o ratinho se fosse. Alguns dias depois, o leão ficou preso numa rede, deixada na floresta por alguns caçadores. Fez de tudo para se saltar, mas não conseguiu. Seus urros de raiva fizeram a terra tremer. Ao ouvi-los, o ratinho veio em seu socorro. Com seus dentes pequeninos e afiados, roeu as cordas da rede e soltou o leão. Moral da nossa fábula de hoje, uma boa ação ganha outra. Pequenos amigos podem ser grandes amigos. Vamos elaborar agora o nosso esquema. O que é que nós precisamos saber para começar a elaborar o nosso esquema? Primeira coisa, nós temos que encontrar as ideias principais e as ideias secundárias do nosso texto. E como a gente vai montar o esquema? Através de quê? Tópicos ou frases curtas, indicando a sequência das ações que ocorrem dentro da nossa fábula. E eu vou selecionar uma representação gráfica e os elementos necessários para a elaboração do nosso esquema. Pode ser um organograma, um mapa de ideias, um organograma misto, um mapa conceitual. Fica a seu critério. Você decidirá qual representação gráfica utilizar, assim como os elementos. Nós temos o quê no início da história? Olha, um leão dormindo. Temos o sono do leão. Passa por ali um bando de ratos apressados. Temos os nossos ratos apressados. O último rato é capturado pelo leão. O rato implora a piedade da majestade das selvas. E o leão pergunta quais são as razões do rato para isso. O leão, como estava com a barriga cheia, foi piedoso e deixou o rato livre. Em outro momento, quando o leão estava em apuros na floresta, o rato veio ajudá-lo. Nós temos aí a ajuda do rato retribuindo o favor ao leão. O leão ficou livre e aprendeu uma lição, que uma boa ação gera outra. E que ele não deveria duvidar do potencial do nosso amigo ratinho, que apesar de pequeno no tamanho, era muito esperto e habilidoso. Vamos montar o nosso esquema? Esse é o exemplo de esquema que eu montei para vocês no formato de organograma. Temos no início da nossa história o sono do leão. Por aquela região passam ratos apressados e o último rato é capturado pelo leão. O ratinho vai implorar a piedade da majestade das selvas e o leão vai lhe perguntar as razões para não esmagá-lo. O leão foi piedoso porque estava com a barriga cheia e deixou o rato livre. Em outro momento, quando o leão estava em apuros, o rato resolveu ajudá-lo e retribuir o favor. Deixando o leão livre, que aprendeu que um ensinamento, uma lição, que uma boa ação gera outra. Gentileza gera gentileza. O leão aprendeu a não julgar os outros pelo seu tamanho. Porque, apesar de pequeno, o rato era muito esperto e habilidoso. E foi graças a essa esperteza e habilidade que o leão ficou livre. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula! Tchau!